Música Na manhã de sábado, uma guardição da polícia militar foi informada de um furto que teve em um salão de beleza, uma moto que estava na porta, foi levada. E os bandidos foram identificados como Nivaldo e José Carlos. A moto era rastreada, a polícia foi atrás e conseguiram encontrar tanto a moto que foi furtada e outra moto que estava sendo utilizada pelos bandidos. O Nivaldo e o José Carlos foram apresentados aqui na delegacia de polícia, a polícia deu uma resposta, a polícia militar, menos de 10 horas, deu uma resposta e a moto foi apresentada aqui na delegacia e também os dois bandidos. Ainda que na delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com o policial militar. Música Que hora foi roubada a sua moto? Rapaz, não sei dizer porque eu estava em casa, minha esposa, foi na manhã de hoje, ela saiu umas 7 horas para o salão, aí quando ela saiu do salão já tinham levado já. Tinha levado rapidamente, quer dizer, ela foi furtada. Foi furtada, foi na porta do salão de beleza lá. Como é que fosse menos de, menos de, podemos dizer, menos de 24 horas e a polícia já deu uma resposta aí para a sociedade? Isso aí é importante demais, né? E quem está muito bem amparado, né, pelas forças policiais de Bacabal, está de parabéns. E agora é só alegria, né? É, e é aniversário dela hoje. Foi um presente que ela ganhou, né? Um despresente de presente. Olha aqui, a esposa dela, não tentava falar com ela aqui, só uma palavrinha com ela aqui, é, passou um momento triste aí, mas, menos de 10 horas, a polícia militar deu a resposta. Presente de aniversário, deu reais, um presente misterioso. Aí você foi ajeitar o cabelo? Quando eu cheguei lá fora disse, oxe, minha moto estava aqui, quando eu digo não, passada, dia de hoje, um presente desse. Aí ligaram para a polícia? Liguei logo para o Felipe, dá clique, rastreamento, e imediatamente ele já deu. Foi rastreamento? Foi. Mais ou menos quantos minutos, disseram, mais ou menos, deixou na porta, quando voltou? Eu não sei te informar, porque eu cheguei lá às 7 horas, quando foi umas 8 e meia, saiu, uma hora e meia. Aí já não estava mais lá, não. Foi na mesma hora que você acionou os procedimentos? Isso. E agora, quase 10 horas, a senhora recebe essa notícia, que a moto foi encontrada, foi o presente. Meu amor! Estou alegre demais. Aí agora, vou comemorar o aniversário. Agora volta para o salão para ajeitar o cabelo mais feliz ainda. Com certeza. Seu nome? Sara. Aí é Sara, rapaz. Então aí, fala da Sara aí, e a polícia militar, a moto foi apresentada aqui na delegacia de polícia de Bacabal, os policiais entraram aqui com dois rapazes suspeitos de ter furtado essa moto. Outra moto também foi roubada, também, e foi encontrada também, essa moto, lá no Parque Santa Clara, segundo as informações. E nós vamos conversar aqui com os policiais militares. A polícia militar dá uma resposta rápida, essa moto foi furtada logo cedo, e a polícia chegou a encontrar essas duas motos. A gente foi informado através do proprietário da Clique Rasteamento, a empresa que faz rasteamento da cidade de veículo, a respeito dessa moto, né? Deu mais ou menos a localização onde estaria, a guarnição deslocou até o local. Ao chegar nas proximidades, os dois elementos iam saindo numa bis branca. Foi feito acompanhamento tático, e os mesmos tentaram se evadir ainda, porém foram interceptados. E, ao ser abordado, eles, de impronto, já disseram onde tinham colocado a moto furtada. Sendo que a bis que eles se encontravam, na fuga, me parece também ser um veículo de furto, ou roubo. Então, a gente vai verificar a procedência dela primeiro, e depois de dar ciência, a imprensa. É polícia militar nas ruas, bandido atrás das grafas? Sempre, sempre os militares, de outonamente aí, cumprindo as determinações do comandante CPA, CPA I, da Majoleira, comandante 15º, e os demais oficiais, e para as que fazem parte do corpo desse aguardelamento. E foram mais dois indivíduos aí, tirados de circulação, né? Para dar tranquilidade à população. Positivo, positivo. Segundo eles, um já tem passagem, um tem passagem, o outro não quis falar, né? Como é o direito constitucional dele, de não se manifestar. Mesmo assim, foi feita a apresentação. A Javista, existia uma... estava um estado de flagrância ali, né? Flagrante pópico. E foram apresentados sem lesões corporais, isso aqui é a delegacia. Fala da polícia militar, e as mortes foram apresentadas aqui na delegacia de Bacabal, aonde repórter não pode entrar, não pode filmar, nem aqui na frente, nem atrás. Delegacia, uma verdadeira ditadura, meu irmão, aqui na delegacia regional, mas nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. As mortes foram apresentadas aqui, os dois elementos também foram apresentados aqui, e a polícia militar nas ruas, bandido atrás das grades. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.